O que faz a jornada ser maravilhosa é a definição também de onde você está indo. E a minha pergunta para você é, para onde você está indo? Está vendo essa estátua aqui? Ela se chama Diana e ela está fadada a ficar assim para o resto da vida, sem evoluir. A Diana eu até entendo, porque ela foi criada para ser uma estátua. Mas você foi criada a imagem e semelhança do Criador, o ser mais poderoso do mundo. E você veio para que tivesse vida e vida em abundância e não estagnação. Se você sente raiva, ansiedade, medo e está sempre procrastinando porque se sente perdido na vida, eu te convido a se inscrever na jornada Reprogramando o Seu Destino, onde eu vou te mostrar a sua verdadeira identidade e mostrar todo o poder que você tem e como ter uma vida, sair da insaginação, a vida espetacular que você merece. É só clicar em Saiba Mais e se inscrever gratuitamente. Te espero lá. Eu quero que vocês peguem aqui agora, lápis e papel, essa reta final aqui agora. O camonal agora não vai ser igual a Bruna, o seu festinho. Ele não vai dar, ele vai distribuir conteúdo aqui agora. Então, quer dizer, vai distribuir. Então, pega lápis e papel. Não, vamos encher seu papel aí de conteúdo aí. Vamos lá. De um lado você vai pôr murchamento, do outro lado, uma coluna, você põe murchamento. Na outra coluna você põe florescimento. Murchamento, florescimento. O ser humano ou ele está definhando ou ele está florescendo. O que é o florescer? É um indivíduo que está em evolução, está em crescimento, em busca contínua. Ele está vivendo uma harmonia, está vivendo um flow, está vivendo o fluxo entre desafios e novas competências. Então, ele está sempre assumindo novos desafios, mudando as suas amizades, mudando a sua ambiência, a sua frequência, buscando novas habilidades, fazendo coisas novas, aprendendo coisas diferentes, sendo diferente, aprimorando e inserindo na sua experiência de vida. Então, isso é o nível de florescimento, felicidade, engajamento positivo, relações positivas, buscando coisas novas. Então, isso é o florescimento. No nível do murchamento, é o nível do que a pessoa está atrofiando, definhando, medo, fragmentada, visão de bloco. Visão, no florescimento, é visão sistêmica. No murchamento, é visão de bloco. O que é uma visão de bloco? É uma visão fragmentada. Você caiu, você olha só para o que toma. Levou um chifre, olha só para o chifre. Você olha só para o bloco, você olha só para aquilo que vai fazer. Então, quer dizer, por exemplo, às vezes eu convido algumas pessoas para fazer algo, fazer algum projeto. Por exemplo, ontem, ou qualquer momento, a gente criar uma estratégia UAU. Aí a pessoa está pensando, ah, mas não vai compensar, porque não vai ser boa, mas não vai compensar. Por quê? Está pensando em bloco. Quem tem uma visão de bloco, não consegue construir um UAU. Porque o UAU, ele é construído com um processo. Então, quer dizer, você não cria o UAU, a pessoa saiu UAU. Não, o UAU, ele é construído. Você tem um processo para isso. Você tem que experienciar para ter um processo. Como foi o filme que eu indiquei, o UAU, antes do Mickey. Vocês vão verificar que o UAU da Dida gerou com... O cara foi tido como corrupto, como ladrão, que não pagava as contas, que tinha dívidas, que não pagava os funcionários, que não pagava... Ele teve uma história de fracasso. Essa história de fracasso que ele teve foi dispensada de 320 bancos. Então, essa história de fracasso para poder gerar um UAU. Então, quer dizer, a prepotência, a arrogância do ser humano é que ele quer gerar um UAU de primeira. Então, o UAU é uma consequência desse processo, que você está nesse processo contínuo para poder gerar essa competência para você estar lá na frente, para você buscar, para você desenvolver. Eu compartilhei aqui com vocês, há um tempo aqui, compartilhei com vocês há três meses uma meta que até o dia 31 de dezembro, até o dia 31 de dezembro, eu estarei com 100 mil seguidores. 100 mil seguidores. E quando eu compartilhei essa meta, eu estava com 26 mil seguidores. 26 mil. E hoje nós estamos completando 40 mil seguidores. Na última live que eu fiz com o Gamma Now, ele completou... No dia da live, ele completou 50 mil. No dia da live, ele completou 50 mil. No dia da live, na última live que eu fiz com o Gamma Now, eu completei 30. Então, quer dizer, dentro desse processo, é muito importante. É muito interessante você entender que o seguidor é apenas uma consequência. Seguidor é uma consequência. Ou seja, por que alguém te segue? Ele te segue porque você está sendo relevante. O que você está entregando? O que você está fazendo? O quanto de uau você gera? O quanto de mudança você gera? O quanto de transformação você gera para as pessoas? E isso é importante. Quando você entende que isso é importante, você começa a entender o seguinte. Uma das coisas que o Tony falava muito comigo, que era... Você precisa ter fãs fervorosos. Anote aí, pessoal. Fãs fervorosos. Fãs fervorosos é aqueles que têm, por exemplo, um iPhone, que já trocou de iPhone pelo menos umas 5 vezes e não sai dessa marca mais. Esses são fãs fervorosos. Fãs fervorosos é aqueles que lutam para ter você. São aqueles que lutam para ter você. Então, quer dizer, quanto mais você gera o uau, mais você começa a entender isso. Quanto mais você consegue ver isso. Então, ao longo desse caminho dos 100 mil seguidores, quer dizer, ao longo desse caminho, eu criei uma matriz de efetividade. Coloquei um monte de pessoas que estão realmente conectadas comigo. Busquei parceiro, chegou? Ok, a equipe acabou de me informar aqui que cheguei agora em 40 mil seguidores. Não, não é isso, não. Ah, tá. Ah, tá. Não, não é isso, não. Ok. Tá chegando, tá chegando. Porque hoje, até no final do dia, nós chegaremos em 40 mil seguidores. Ok? Então, dentro disso, comece agora a entender o quanto é importante, o quanto é necessário a jornada. Então, quer dizer, eu coloco na minha filosofia, no meu livro, que a jornada deverá ser mais importante que o destino. O destino é importante? É a morte que é. Mas o destino é a evidência da jornada. Você tem que entender isso. O destino é a evidência da jornada. Quando eu falo das três famílias, primeira família, família dos pais, segunda família, sua família, terceira família, família dos seus filhos, você recebe a semente, planta a semente na sua família e colhe na terceira família. E colhe na terceira família. Então, quer dizer, você recebeu do universo. A sua gratidão é entender a vida que os seus pais proporcionaram. Eles não criaram o espírito do seu filho, do seu filho, o seu espírito. Mas eles proporcionaram um envólagro corporal. E você vê no mundo. Então, só isso tem que te trazer, fazer você ter honra, respeito e gratidão. Quando você pega isso e abstém do julgamento que seu pai deveria, que sua mãe deveria, que seu outro deveria, você já tira o seu tempo, a sua energia de julgar e concentra a sua energia total na segunda família. Na segunda família. E esses dias eu fui atender uma jovem, e essa jovem queria porque queria montar uma família, queria porque queria ter uma família. E eu fui fazer um renascimento com ela, um rebirth, aí fui criar todo um processo com ela. E eu fui ver um ódio tremendo que ela tinha do pai e da mãe. Um ódio tremendo do pai e da mãe. Eu falei assim, deixa de ir, você não cria a segunda família nunca na vida. Mas nunca na vida você vai criar, porque você não conseguiu filtrar isso. se você tem ódio dentro de si, você vai vender ódio. Então, só sai da sua boca o que está cheio em seu coração. Jesus quis falar isso. Só sai da sua boca e está cheio em seu coração. Seu coração está cheio de ódio, você vai vender ódio para a segunda família. Você vai vender ódio para os seus filhos. Então, a sua terceira família, que é a família dos seus filhos, vai ficar com ódio também. Então, você veio para curar essa multidão de pecados. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aonde está o propósito? Na mudança do padrão genético. Aonde está o propósito? Na mudança do padrão genético. Entenda isso. Primeira família, semente. Segunda família, plantio. Terceira família, colheita. Você entendeu isso? Entendeu sua proposta. É o que você veio fazer neste mundo, o que você vai fazer aí? Grande mestre gamonal. Gamonal. Isso que você falou sobre o murteamento e florescimento, perceba que onde há contração, expansão. Murchamento, florescimento. As pessoas querem começar algo e já ser uau, e já ter dado certo, e já estar florindo, e já está tudo perfeito. Só que você já viu alguma plantinha estar na contração, como semente, e de repente vai dizer, pá, vai explodir, e virou uma flor? Eu não estou lembrando de nenhuma que faz isso. E a mesma coisa somos nós. Não acontece um padrão do nada que vem, que eu brinco até, com a galera que cisma que existe a lei do pá. A lei da atração é um processo natural que vai atrair pessoas, circunstâncias, ocasiões para a sua vida, em cima daquela vibração que você está emanando eletromagneticamente pelo seu coração. Mas, tem gente na internet que prega a lei do pá. Aí eu penso e pá! Eu, eu sinto, mas eu senti que era real. Tem que estar ali agora o carro materializado na minha garagem. Isso não existe. Existe todo um processo de experiência. Você, é como o Paulo falou agora, é fundamental você ter um objetivo, você ter para onde você vai. O que faz a jornada ser maravilhosa é a definição também de onde você está indo. E a minha pergunta para você é para onde você está indo? Você quer experienciar o quê? Evoluir como? E contribuir como? Se você não sabe para onde está indo, você nem vai curtir a jornada porque você não sente que está indo. Então, se você não sente que está experienciando a vida como criador, entenda que você não é vítima. Você é criador da tua própria realidade. Você pode fazer uma coisa que só Deus pode, que é gerar um outro ser humano à sua imagem e semelhança. Se você pode gerar um ser humano, você pode fazer qualquer coisa. A gente vive numa bola de pedra que flutua no espaço, gente. Uma bolinha de pedra que flutua no espaço e nós estamos em volta dela. Nós não estamos dentro dela. Nós estamos em volta dela, rodando a milhares de quilômetros por hora em volta de uma bola de fogo. Pelo amor de Deus, você é um ser muito foda. Só que se você não sente que está experienciando o que você nasceu para experienciar, você não está evoluindo e você não está contribuindo com a humanidade, não só consigo mesmo. Saia do egocentrismo. Você não está contribuindo para a humanidade, você não está vivendo. E se você não está vivendo, o que você está fazendo? Se você não está expandindo, você está contraindo. E se você não está vivendo, você está morrendo. Você tem a sensação de morte. E aí que vem a depressão, que é um excesso de contração. Você está depressão, você está vivendo depressão o tempo todo. Por quê? Porque você não está florescendo, você não está contribuindo, você não está vivendo, você não está agregando a vida às pessoas. Mas... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.